Nilton Caldeira, vice-prefeito do Rio de Janeiro, um carnavalesco, um sambista, gosta de carnaval, dá a maior força para o evento. Estamos aqui na nova intendente, né? Quem diria? Quem diria? Ano passado a gente começou numa conversa ali na intendente Magalhães e começou com um sonho, com o Luciano, diretor de TV da Alerte, com o nosso saudoso presidente, o André Siciliano, e nós assumimos esse desafio de fazer a gravação ano passado, botar ao vivo o carnaval aqui do subúrbio carioca. A coisa cresceu tanto que hoje a gente está vendo essa maravilha aqui, uma coisa linda, linda que vocês estão vendo. São mais de 130 funcionários hoje trabalhando hoje aqui na avenida para poder apresentar o melhor do carnaval do Rio de Janeiro, porque é aqui o nosso verdadeiro carnaval carioca, não é verdade? E está bonito, hein? As quatro escolas que passaram até agora estão lindas. Está lindo. Amanhã, claro que como um bom botafoguense que sou... Quatro não, treino. Mas amanhã, como um bom botafoguense, estarei vendo também o nosso Botafogo desfilando aqui na avenida. Mas todas as escolas até agora que a gente viu estão fazendo um belíssimo espetáculo. Todos de parabéns. Parabéns àqueles que estão aqui presentes, àqueles que estão nos assistindo nesse momento de casa. E olha, está muito bom. Ainda dá tempo de vir para cá. Vem que está muito bom, hein? Sem falar que é 0800, né? 0800, que é melhor do que isso. É Rio de Janeiro. Aqui é o nosso verdadeiro carnaval carioca. Iluminação boa, som bom. Iluminação, som, essa equipe, o trabalho que vocês estão realizando hoje aqui na Hernani Cardoso é monstruoso. A gente não tem nem como elogiar mais tudo que vocês estão fazendo. Então, de parabéns, todas as equipes aqui. Passei agora ali nos carros, onde estão sendo feitos os cortes. A equipe que está de trabalho na rua, na pista. Sensacional. Está em casa? Vem para cá. Está muito bom aqui, hein? Obrigado. Obrigado.